O corpo de bombeiros de Cachoeira do Sul foi acionado na manhã de domingo e combateu o incêndio que destruiu por completo um micro-ônibus da empresa Manustur de Candelária. O acidente aconteceu por volta das 9h15 deste domingo, na BR-153, próximo da localidade de Rincão da Figueira, em Novo Cabrais. De acordo com o motorista do veículo, que entrou em contato com os bombeiros, cerca de 20 passageiros estavam no micro-ônibus, mas ninguém ficou ferido. O veículo seguia no sentido Novo Cabrais-Cachoeira do Sul e as chamas teriam começado na parte da frente do veículo, possivelmente após um curto circuito.